em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. 27 de junho de 2017. E vamos ao destaque desta terça-feira. Presidente Michel Temer faz declaração aos brasileiros. E reforça que denúncias sem provas não vão parar o país. Não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil para gerar crescimento e emprego. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Aberta consulta pública para ampliar a cobertura de planos de saúde a partir do ano que vem. Lançada a campanha para combater a homofobia no Brasil. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. E vamos falar também do prêmio Denatran de Educação no Trânsito. Ô, meu cidadão, se está no trânsito, não esquece de usar o serviço de segurança. Não é celular na direção. Respeite as pessoas e a finalização. Esse aí é o Mr. Buzz, que alerta motoristas e pedestres sobre como é possível evitar acidentes. A voz do Brasil de hoje na apresentação de Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O presidente Michel Temer fez hoje uma declaração aos brasileiros. Temer falou sobre a denúncia apresentada contra ele pelo procurador-geral da república ao Supremo Tribunal Federal. O presidente disse que não há provas concretas e que nunca participou de ato criminoso. A denúncia é uma ficção e tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso. E não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. O presidente disse que se sentia na obrigação de dar uma explicação aos brasileiros. E afirmou que fez a declaração para defender a imagem da instituição, presidência da república. E também a sua honra pessoal. Nós trabalhamos pela queda da inflação, pela redução dos juros, pela geração de empregos, pelas reformas estruturantes, pela liberação do Fundo de Garantia para milhões de brasileiros e pelo fim da recessão. Falo hoje em defesa da instituição, presidência da república e mais, talvez, na defesa da minha honra pessoal. Tenho honra de ser presidente, especialmente pelos avanços que o meu governo praticou. O presidente reforçou ainda que vai continuar trabalhando pelas reformas e pelo crescimento do país. Não permitirei que me acusem de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil, para gerar crescimento e emprego. Para continuar as reformas fundamentais, como a trabalhista, a previdenciária, como já fizemos com o teto de gastos, como já fizemos com o ensino médio, como já fizemos com as estatais, como já fizemos com o petróleo. Portanto, eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. Novos procedimentos vão entrar na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A lista inclui cirurgias e o acesso a novos medicamentos. E para ouvir a sociedade sobre a proposta, a Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu hoje uma consulta pública. A proposta prevê a inclusão de seis medicamentos contra o câncer e 15 novos procedimentos, como o tratamento de câncer de ovário por via laparoscópica, uma cirurgia menos invasiva. Francisco Lima, assessor médico de uma operadora de plano de saúde no Brasil, acredita que a escolha dos procedimentos é adequada. Não são procedimentos de alta frequência, são procedimentos da doença de baixa prevalência, mas eles têm um impacto significativo porque eles pegam uma população alvo que tem necessidade desse tratamento. A revisão do rol de procedimentos é realizada pela Agência Nacional de Saúde a cada dois anos. Para Carla Coelho, diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, atualizações como essa são um ganho para os beneficiários. São novas tecnologias que melhoram a qualidade de vida dos beneficiários e também ajudam no tratamento de diversas doenças. O novo rol de procedimentos vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, quando passa a ser obrigatório para todos os planos de saúde contratados a partir de 1998, os chamados planos novos. A consulta pública vai ficar disponível até o dia 26 de julho no site da ANS, no endereço www.ans.gov.br. Reportagem Natália Koslik. Comer menos açúcar e fazer exercícios. Solução simples que ajuda a ter uma vida saudável. Na teoria é fácil, mas na prática é um pouco mais complicado. E é para ajudar as pessoas nessa tarefa que o governo deve assinar ainda neste ano um acordo com a indústria para reduzir o açúcar nos alimentos. Uma iniciativa parecida com a que já foi feita para o sal. O assunto esteve na pauta de um evento hoje em São Paulo que reúne a indústria de cana-de-açúcar. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou. Atualmente, 16% das calorias consumidas pelos brasileiros todos os dias vêm do açúcar. O ideal seria diminuir esse índice para 10%, de acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para chegar a esse patamar, o Ministério da Saúde quer trabalhar em parceria com a indústria. A ideia é encontrar formas de diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos processados, além de conscientizar a população. Assinaremos o convênio este semestre. Não é uma tarefa fácil para reduzir açúcar, porque ele é um componente, vamos dizer, da constituição do alimento mais estruturante que o sal, mas haveremos de conseguir substitutos, redução, como conseguimos com o sal. Aliada à redução do sal e de gorduras trans, a diminuição de açúcar nos alimentos industrializados pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade, que geram doenças como hipertensão e diabetes. Para o cardiologista Daniel Maione, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, uma vez que a maior parte do açúcar consumido é aquele adicionado aos alimentos pela própria pessoa, só será possível diminuir a ingestão de açúcar, aliando a informação aos programas governamentais. Como nós vamos reduzir esse açúcar? A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também informou que está em estudo uma nova rotulagem para os alimentos, que indiquem o quanto eles têm de sal, açúcar e gordura trans. Eles teriam na embalagem as cores verde, amarelo ou vermelho. Também está na mira do governo, segundo o ministro da Saúde, acabar com a prática do refil de refrigerantes nas lojas de fast food, quando os clientes podem pegar a bebida de forma ilimitada. Ricardo Barros afirmou que, por enquanto, está sendo feito um diálogo com os comerciantes, mas que, se for necessário, o governo vai propor uma lei para proibir esse tipo de venda. Reportagem José Luiz Filho Empresários de pequeno e médio porte ganharam uma nova facilidade para conseguir crédito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O banco lançou o Canal do Desenvolvedor, um espaço de relacionamento online dentro do site exclusivo para essa faixa de empresas. Pelo canal na internet, os empresários podem manifestar interesse de crédito em qualquer lugar, 24 horas por dia, nos sete dias da semana. O superintendente de operações indiretas do BNDES, Marcelo Cardoso, diz que o objetivo é aumentar o crédito para pequenas e médias empresas. Hoje, o crédito para MPML representa algo entre 35% e 38% do crédito total ofertado pelo banco anualmente. A gente pretende superar a marca de 45% do crédito total ofertado pelo BNDES, voltado exclusivamente para o micro, pequeno e médio empresa. As micro, pequenas e médias empresas são aquelas com faturamento anual de até 300 milhões de reais. A novidade também vai atender produtores rurais, microempreendedores individuais e caminhoneiros. O Canal do Desenvolvedor fica dentro do site do BNDES, em www.bndes.gov.br. E os empresários que estão no Simples Nacional ou são microempreendedores individuais, ganharam um novo sistema para pedir a restituição do imposto de renda. A partir do dia 30 de junho, quem tiver feito pagamento indevido ou em valor maior do que é necessário, vai poder solicitar a restituição diretamente no portal do Simples Nacional. Com o pedido eletrônico, o procedimento do crédito e do pagamento serão concluídos em até 60 dias da data da solicitação. Segundo a Receita Federal, o novo sistema evita a necessidade de o contribuinte se deslocar de uma unidade de atendimento para entregar o pedido. 19 horas 10 minutos em Brasília. Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. Essa é a nova campanha de combate à homofobia lançada hoje pelo governo. Daqui a pouco vamos falar dessa ação e contar histórias de quem sofreu na pele o preconceito. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! O exército tem militares prontos para desempenhar qualquer tipo de serviço de engenharia e participa de diversas obras em todo o país. São empreendimentos como melhoria de estradas, recapamento de pontes e limpeza de rios. Obras importantes que têm impacto direto no dia a dia das pessoas e que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, todas as regiões do Brasil contam com a participação de militares do Exército nas mais diversas obras de engenharia. O trabalho feito pelos militares envolve obras como a manutenção de rodovias e ferrovias, a pavimentação de pistas e até a implantação das estradas, que darão acesso às estações de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, na região nordeste do país. O general Daniel Dantas, diretor de obras de cooperação do Exército, explica que além de propiciar o treinamento e a capacitação dos militares envolvidos, a execução dos serviços contribui para o crescimento do país. E essas obras de infraestrutura executadas pela engenharia militar, elas contribuem para o desenvolvimento nacional. São portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, todas essas obras importantes, desde para aquela comunidade beneficiada, no município que teve sua rua pavimentada, até para o Brasil como um todo, já que a gente também executa obras que facilitam o escoamento das nossas produções agrícolas, etc. Então são obras importantes para o desenvolvimento nacional. Recentemente, o Exército deu início às obras de desobstrução e limpeza do Canal do Fragoso, região de Olinda, em Pernambuco, que costuma sofrer com enchentes no período de fortes chuvas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhou o início das obras e destacou a importância do trabalho para a população que vive no local. Porque essa obra é essencial para mais de 200 mil pessoas, que quando vem o período das chuvas, o canal estrangula aqui, na bacia do Fragoso, as águas sobem e, de fato, transtornam a vida das pessoas, destruindo casas, destruindo bens e, inclusive, ameaçando as próprias vidas das pessoas. No Exército Brasileiro, como nas Forças Armadas, existe um bordão, que é o seguinte, missão dada, missão cumprida e com a mais absoluta qualidade. A participação de militares do Exército em obras de engenharia pode ser requisitada por órgãos federais, estaduais e municipais, que são quem custeiam o serviço. Além da experiência em logística, os militares costumam ser chamados a atuar, especialmente por causa da confiança na qualidade do serviço prestado. Reportagem Marina Melo. E quem quer servir as Forças Armadas precisa ficar atento. Termina na próxima sexta-feira, dia 30, o prazo para o alistamento militar. E esse ano ficou mais fácil. O alistamento pode ser feito sem sair de casa pela internet. Servir as Forças Armadas é um sonho de muitos jovens, como Francisco Davi Oliveira Silva, de 18 anos. É um sonho desde criança, assim, pequenininho mesmo, que vendo essas coisas da Capitão América, essas coisas, surgiu o sonho. A gente vai tentar, aqui uma vez, tentar seguir nessa carreira tão difícil, mas se o sonho, vamos atrás. Servir as Forças Armadas é uma oportunidade de aprender uma profissão, como motorista, enfermeiro, garçom, cozinheiro, padeiro ou pintor. Por isso, é importante não perder o prazo, como explica o tenente-coronel do Exército, Rafael Aquino dos Santos. Então, o cidadão que quer servir, se alista até o dia 30 de junho, do ano que completar 18 anos, para efeito de concorrer à seleção inicial, já no próprio ano, o ano do seu aniversário. Caso ao contrário, se ele se alistar após o dia 30 de junho, ele terá que pagar uma multa por estar fora do prazo e concorrer à comissão de seleção no ano seguinte, com 19 anos. Caso o jovem perca o prazo, além de pagar multa, ele é considerado em débito com o serviço militar. Isso causa restrições para obter passaporte, se matricular em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira de trabalho ou diploma e também se inscrever em concurso público. O prazo para o alistamento militar termina no dia 30 deste mês e este ano ficou ainda mais fácil. O alistamento pode ser feito em casa, pela internet. O Ministério da Defesa espera que até o final do mês, 1 milhão e 700 mil jovens tenham se alistado. Um salário mínimo de R$ 979,00 é a proposta do governo que consta da lei de diretrizes orçamentárias. O projeto de lei que serve de base para a elaboração do orçamento do país está em discussão no Congresso Nacional. Hoje, o ministro do Planejamento esteve na comissão que analisa o projeto e detalhou a proposta enviada pelo governo para a aplicação dos recursos arrecadados com impostos. Os principais pontos apresentados pelo governo na lei de diretrizes orçamentárias reforçam a necessidade de reduzir despesas. Para controlar os gastos, o governo propõe fazer um ajuste gradual que inclui medidas econômicas e a continuidade das reformas como da Previdência e trabalho que estão em andamento, como explicou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. O ministro Diogo Oliveira reforçou que o país já dá sinais de recuperação com a queda da inflação, o aumento da atividade industrial e a geração de empregos. As ações para 2018 incluem a redução de juros, diminuição das despesas e o equilíbrio na divisão dos gastos públicos. Isso porque em 2017 só a Previdência Social consumiu 57% do orçamento federal. Foi o que destacou Diogo Oliveira. O grupo das despesas previdenciais, assim considerado, as despesas dos benefícios urbanos, dos rurais, dos inativos do setor público e os benefícios de prestação continuada da lei orgânica da assistência social, esse conjunto representará em 2017 57% da despesa. Pelo projeto da LDO, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 937,00, sobe para R$ 979,00 em 2018. A previsão de crescimento do PIB no ano que vem fica em 2,5% e a inflação em 4,5%. Reportagem Beatriz Amidem. Amanhã é o Dia Internacional do Orgulho Gay. E o Ministério dos Direitos Humanos lançou hoje uma campanha contra o preconceito e a homofobia. A repórter Luana Karen acompanhou e traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Luana, boa noite. Olá, Ayrton, boa noite. Boa noite, Glaucia, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Na tentativa de diminuir o preconceito contra a população LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu trilhar o caminho da conscientização. A campanha Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças, fala da naturalidade com que deve ser encarada a orientação sexual e a identidade de gênero. Como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. E olha, não foi uma nem duas vezes. A estudante de jornalismo Vitória Corbel já passou por várias situações constrangedoras apenas por estar do lado da namorada. A gente sentou numa mesa e do lado da nossa mesa tinham só dois senhores, era a galera que estava no bar. E eu via que toda vez que eu beijava minha namorada, eles olhavam feio, até que o dono do bar chegou pra gente e falou assim, olha, vou ter que pedir pra vocês pararem porque aqui é um bar de família. A gente ficou meio constrangida, levantou, paga a conta, foi embora, o pessoal brigou com ele e a gente nunca mais voltou naquele bar. Além de um vídeo, a campanha Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças, também vai contar com uma afixação de cartazes em locais de grande circulação, ações nas redes sociais, e até com uma playlist com músicas de cantores LGBT numa plataforma digital. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Flávia Piovesan, defende a campanha como um instrumento pra prevenir violação a direitos e dar visibilidade ao que ainda é tratado como tabu. As campanhas exercem um papel fundamental, essencial, como mecanismo de prevenção, também da quebra de um tabu, e as campanhas também fomentam novas culturas, novas visões de mundo, novos valores. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou a necessidade do respeito à diversidade. Todos nós somos iguais perante a lei e que nós não temos nada a ver com a sexualidade das pessoas, que exatamente por isso não devemos discriminá-las, pelo gênero, pela raça, pela cor, de maneira nenhuma. Em 2016, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, recebeu mais de 1.800 denúncias de violações contra a população LGBT. Entre as queixas mais comuns estão discriminação e as violências psicológica e física. Ayrton e Glaucia. Obrigada, Luana, pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Se você tem uma ideia que pode ajudar na educação no trânsito, está na hora de mostrá-la ao país. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Denatran de Educação de Trânsito. E tem gente que já está nas ruas puxando a orelha de pedestres distraídos e motoristas sem atenção. Com vocês, o mineiro Mr. Bus. Nas ruas de Belo Horizonte ou dentro dos ônibus, lá está Mr. Bus dando o seu recado. Ô, meu cidadão, está no trânsito? Não esquece de usar o seu segurança, respeite as pessoas e a finalização. Mr. Bus, ônibus em inglês, é uma personagem criada pelo mineiro Ricardo Teixeira há quase 20 anos. Para chamar a atenção, ele usa fantasia e um ônibus de papel na cabeça. Dá avisos, fala das condições do trânsito, orienta pedestres e motoristas. Ele registra tudo e mostra nas redes sociais. Um trabalho de conscientização que, segundo ele, é de formiguinha. Ideias como a de Mr. Bus podem valer prêmio em dinheiro. Estão abertas as inscrições para o concurso Denatran de Educação de Trânsito, que foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. Ao todo, são 12 categorias. O tema é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. E a novidade deste ano é que tem prêmio para redes sociais. Segundo Francisco Garonce, coordenador de Educação do Departamento Nacional de Trânsito, postagens no Facebook, YouTube e Instagram estão valendo. A grande diferença deste ano é a possibilidade de postar nas redes sociais e o vencedor será aquele que tiver a maior repercussão. Quem tiver mais repostos, comentários, likes, é o que vai acumular o maior número de pontos e que vai estar concorrendo ao primeiro lugar na sua categoria. Estudantes a partir de 12 anos, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar. Os prêmios variam de 5 a 30 mil reais. O coordenador de Educação do Denatran explica a importância do concurso. O prêmio Denatran é uma das ações que nós estamos tomando para fazer principalmente com que os jovens, as crianças, enxerguem o trânsito como parte da nossa vida. E ele não pode se caracterizar como um risco. Ele é uma questão de convivência social. Respeitar as leis do trânsito é respeitar o próximo. As inscrições vão até 3 de julho e podem ser feitas na página do Denatran na internet. Reportagem Maraquilup. Uma missão brasileira está neste momento em Israel para ampliar parcerias. O país é o segundo maior em número de startups no mundo, que são aquelas empresas que começam a partir de boas ideias e que rendem lucros com investimentos em alta tecnologia e inovação. Em Jerusalém, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, se reuniu com o ministro da Economia e Indústria Israelense e com o presidente da Autoridade Israelense de Inovação, com quem lançou a expansão para financiamento de projetos conjuntos entre empresas dos dois países. Traz agora uma perspectiva de ampliação de cooperação, de aumento na troca de produtos, isto é, no comércio entre ambos os países, e também nós conseguimos avançar no tema de pesquisa e desenvolvimento. Nós anunciamos e confirmamos para ele que o Brasil agora está aumentando os recursos através de novos parceiros nesta área e isso vai ser muito importante para esse tema de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, que evidentemente é daí que surgem temas de inovação, temas de tecnologia que são importantes para o futuro do país. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso.